E eu mando essa música especialmente pra todos os casais aqui presentes Pra que Deus abençoe sempre Se a vida nos dá um amor pra viver eternamente Eu tenho uma grande paixão que não sai da minha mente O teu sorriso é meu sorriso, eu aprendi a mal assim Foi Deus que trouxe e o mandou somente para mim Eu vi que as flores têm seu perfume E os bons atos, os seus costumes E eu vi que o sol tem sua claridade E a justiça, a sua verdade Eu olho no horizonte e posso perceber que o amor que eu sinto por você O universo é pequeno pra nós dois Um visto de verdade e luz de tudo que vem de você O tempo nos receba outras dimensões pra gente viver E esse um dia, Deus te lembrar de mim Sem quem mais me esperava No início ao fim Nos meus sonhos, como é que é? Porque eu sei que eternamente irei te amar Se a vida nos dá um amor pra viver eternamente Eu tenho uma grande paixão que não sai da minha mente O teu sorriso é meu sorriso, eu aprendi a mal assim Foi Deus que trouxe e o mandou somente para mim Eu vi que as flores têm seu perfume E os bons atos, os seus costumes E vive que o sol tem sua claridade E a justiça, a sua verdade De mais, eu olho no horizonte e posso perceber que o amor que eu sinto por vocês O universo é pequeno pra nós dois Um visto de verdade e luz de tudo que vem de você O tempo nos receba outras dimensões pra gente viver E esse um dia, Deus te levar de mim Sei que vai te esperar Do início ao fim Nos meus sonhos, eu vou te encontrar Porque eu sei que eternamente irei te amar Vocês, com certeza Ei!